Questão 2, o EA 2023, essa aqui tem que tomar cuidado com as nuances, só prestar atenção, quase escorreguei nela, escorreguei na queda d'água ali. Analise a figura que representa o esquema básico de determinada usina hidrelétrica em que os tipos de energia envolvidos são somente potencial gravitacional, cinética e elétrica. Então, não adianta inventar onda de que vai ter uma reação química em algum lugar. Tem energia química que vira energia elétrica? Tem, mas ele não quer que você considere isso, ele está restringindo ali, só observe, gravitacional, potencial gravitacional, cinética e elétrica, certo? E olha que a questão está falando de o quê? Energia. Então, não é, a questão anterior falava de força, de aplicação de força, lei de Newton, dinâmica. Essa já fala de energia. Das regiões destacadas na imagem, A1, que é o reservatório aqui em cima, A2, que é a queda no meio da queda d'água, A3, que é a turbina, aqui tem que precisar atenção nisso, A4, que é o fio condutor cabo de energia e A5, que é a saída da turbina, As únicas nas quais estão ocorrendo transformações de energia são as regiões de número. Vamos lá. Aqui no reservatório, a água a princípio está o quê? Em uma certa altura, com uma certa velocidade, ou até parada, digamos assim. Pode ser até parada. Então, aqui não tem troca de energia, não tem nenhuma energia sendo convertida em outra. Aqui, durante a queda, eu tenho o quê? Ela vai perdendo a energia potencial gravitacional, vamos lembrar? Energia potencial gravitacional. Ela depende da altura, é dada pela massa do corpo, vezes a gravidade, vezes a altura, em relação a um certo nível, que normalmente você que escolhe o nível de referência e usa ele até o fim. E outra aqui é a energia cinética, que é uma energia que está ligada à velocidade. Aqui é ligada ao desnível, uma altura. A energia cinética é calculada pela massa, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A energia elétrica, eu não vou colocar aqui, porque depende de vários fatores, de onde vem essa energia. Aqui, eu só quero pensar nela de uma forma qualitativa, não quantitativa. Então, eu não vou entrar no método de equações para cálculo de energia elétrica. Beleza. Então, aqui na queda d'água, eu tenho ela perdendo a altura, essa massa de água aqui, perdendo a altura e ganhando o quê? Velocidade. Então, aqui eu tenho, sim, energia potencial, qual que é só potencial, tá? Já fica a sua inteligência, porque é gravitacional, sendo convertida em energia cinética, ganhando velocidade. Então, o 2, aqui é um dos pontos importantes. Então, a minha alternativa tem que ter 2, elimina E, D e A. E aqui na 3? Na 3, talvez seja a parte mais complicada de alguns entenderem. Para quem ainda não viu muita questão com usina, mas vira e mexe, cai no Enem, caía pelo menos. O que acontece com essa água que ganhou velocidade? Ela vai acertar uma pá. Vou fazer um desenho um pouquinho, com mais detalhes, mais toscamente. Essa água vem aqui, ó, com velocidade. E acerta essa pá, e essa pá começa a girar. Quando essa pá gira, ela gira que uma turbina. Não sei se todas vão ser assim, tá? Vou fazer um desenho meio tosco aqui. Isso aqui vai girando, ó. Essa turbina vai girando. E essa turbina, muitas vezes, tem o quê? Um monte de ímã. De preto. Preso a ela. Não é sempre assim, mas você procura em vídeos na internet. Tem um do Manual do Mundo que ele visita, Idlex Guitaipur, você vai ver. Que ela tem um monte de ímã. Preso. E aqui em volta dela, eu tenho um monte de... Como se fosse espira? E o que vai acontecer? Isso aqui, esses ímãs, estão sempre liberando o quê? Bzinho, né? O fluxo magnético. Como isso aqui fica girando, vai variando o fluxo que atravessa a espira. E quando varia o fluxo através da espira, você apresenta o eletromagnetismo. Mas não puse essa questão do eletromagnetismo, porque não é muito mais de energia do que disso. Elas formam energia, geram o quê? Uma corrente. Aí essa corrente é conduzida pelos fios até as torres e depois distribuída. Mas a transformação da energia está aqui, no gerador, na turbina. Essa conexão entre as pás da turbina e a turbina em si. Então, aqui eu tenho, nessa parte aqui do 3, eu tenho a conversão de energia cinética, energia cinética, que a água recebeu durante a queda, para a energia elétrica. elétrica. Então, o 3 é outro ponto que tem que aparecer. O 4, não. Aqui não tem transformação. Isso aqui é só condução da energia elétrica. Não tem a transformação aqui. E aqui tem a saída da turbina de água. Não tem nenhuma conversão clara, assim, de energia. Você pode dizer, ah, aqui a água aqueceu pelo choque, mas é coisa desprezível perto da usina como um todo. Essa aqui não é uma usina de reator nuclear ou de carvão, em que a água aquece para gerar vapor. A água aqui, realmente, você usa, basicamente, e a altura dela transforma em cinética. A cinética gira uma pá e aí vai. Você não tem água aquecida mesmo, assim, porque ela sai quente aqui, não. para ter uma transformação de energia palpável. Então, onde tem mesmo é o quê? Nos itens 2 e 3. Tiro aqui 2 e 4, 2 e 3. Gabarito C de casa. Gabarito C de casa.